Uuuu, uuu, aaa, zool, uuuu, 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 demência. Olá, Tico! Fiquei com medo de você agir, quiser continuar aqui como se não houvesse. Hoje que eu vou sair no canal! É isso, galera, estamos de volta com a programação normal neste canal, lembrando que sai vídeo toda quarta e sexta às 18 horas. Toda quarta e sexta às 18 horas no seu canal! Não vai atrapalhar a minha gravação no canal, pode chorar a p***. Exatamente, tem vários vídeos prontos e outros que não estão prontos, que eu estou gravando para vocês poderem assistir. Já que você está em casa e tem que ter conteúdo para você assistir. Exato, gente. Entendeu? Então se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação, vai deixando aí com quem vocês querem que eu grava. Por enquanto eu estou meio bloqueado de sair para gravar, mas sem que normalizar a gente vai estar saindo para gravar, entendeu? Isso aí, gente. O vídeo de hoje é respondendo perguntas, temos várias aqui. Mais um disso, siga a gente no Instagram, está bonitinho aqui, subindo várias musquinhas no meu Instagram. e seguir o Instagram da Ju, que a Ju é perfeita, é linda, maravilhosa. Provavelmente deve ter muitas perguntas sobre um assunto específico da vida da Ju, que eu vou deixar por último, então você vai ter que ficar no vídeo até o final, para saber se ela vai responder essa pergunta que vocês querem ou não. Que eu não sou obrigada a colocar no começo do vídeo, tá bom? É isso. Vamos lá. Você já se interessou pelo seu primo? Provavelmente essa pergunta deve ser tipo, você já fez ficar PP, né? Mano, o Pedro para mim é um ogro. É tipo, sei lá, a vontade, tipo Shrek, sabe? Você não vive com os dois? Não tem jeito. É visível que não, gente. Por mais que a gente chiparia. Não dá. Mas é família, não tem dúvida. Não, a minha família é tipo, já chupou muito, né gente? Fala, não que são lindos, é. Mas não, gente, não foi. A pergunta é pra mim, você pegaria ela, gente, olha a cara da... Primeiro que eu tenho 24 anos. Eu respirei perto da Juju, a gema já vem no braço. Vamos começar desse princípio. Segundo que a Juju é uma criança pra mim. Ela é minha filha. Eu sou neném. Não dá, ela é muito bem. Quem vai me adotar, vai me adotar. Eu vou adotar, Juju. Não tem jeito, vocês viajam, né? Vocês viajam. Ela é uma do meu filho PP, não posso. Para de ser louco. Não dá. Você já teve vontade de desistir de tudo em algum momento? Já. Nossa senhora. Gente, é porque assim... É hora que dá uma pesada, hein? Tem a história que ela dá uma pesada na nossa vida. Principalmente agora, tipo, o pessoal tá tudo muito mais crítico. Qualquer coisa vira assunto sério. Nossa, já pensei muito em desistir, sabe? Jogar tudo pra alto. Mas a gente vê o esforço que a gente já teve pra chegar até aqui e não vale a pena. Os fãs também dão sempre uma multivaldo. Exato. Eles sempre postam qualquer coisinha no Twitter. Tipo, uma carinha triste. Eles já ficam juju que foi. Lembra que a gente ama. Então, tipo, isso dá forças pra gente continuar. É o único motivo de não desistir até hoje, sabe? A Juju tem ciúmes de você com a Bibi Tato? Acho que não. No começo ela me reclamava um pouco. No começo, eu não vou negar não. Rolou um pouco de reclamação. No começo eu senti. Porque ele trocou a gente num passe de mágica assim. Eu não troquei. A gente começou a falar que ele trocou de bonde, né? Mano, eu fui acabado. As pessoas acabaram comigo. Não, mas eu senti o dele com certas pessoas. Mas a Bibi não é uma das certas pessoas. Teve uma vez, quando todo mundo se enraiveceu comigo, pegou todo mundo no mesmo grupo pra falar Olha, você abandonou a gente. Você não fala mais com a gente. Você agora fica só no QG. Você tá falando de bonde. Você tá falando de gente mais bonde. Eu tô infiel. Gente, eu só estou indo gravar conteúdo. Já que vocês falam que eu moro longe. E eu sempre sou o primeiro a falar Gente, vamos gravar. Eu vou até vocês. Podem vir até o QG também. Você era. Vamos gravar. Ai, quando eu vi que todo mundo não fazia questão, sempre tinha uma desculpa. Já que tem desculpa, eu vou me virar. Eu não vou parar de trabalhar. Entendeu? Porque eu sou muito orca e a Holly. Pra eu gravar hoje com ela, eu vim até a casa dela. Porque eu chamo ela pra ir no QG. Quando eu chamo, ela não vai. Mas a Bibi Tato faz assim, a Julia brota no chão. Mentira! Marcela tá aqui. Marcela, quando a gente chama pra gravar, ela não foi. Ela vai gravar. Você vai gravar com quem amanhã? Me fala o nome da pessoa. Acabou, Julia. Não vamos discutir não. Vamos continuar nosso vídeo pra não acabar nossa amizade. É uma das coisas que eu vou fazer em outro lugar, tá? Tá bom? A dona é minha. Você só me chama dos dias que eu não posso. Nossa, você é ridícula. Você é ridícula. O que mais irrita um do outro? Mano, a Ju... Não sei. A Juju, o que mais me irrita? Eu nunca briguei com você pra ter uma coisa que me irrita. Ah, não. O que me irrita com a Ju é com relacionamento. Ela é tonta. Ela é tonta com esse relacionamento dela. Ela vê a chance de ela passar vergonha com o namoro, ela tá pegando a chance aqui e levando pra vida. É, você é tonta. É mentira, gente. É mentira. É tonta com o relacionamento dela. Eu não sou tonta. Eu sou uma aprendiz no amor. Nossa, mas assim, já tá repetindo de ano, né? Eu vou te jogar em pão de queijo. Não vai comer pão de queijo. Você não vai comer pão de queijo. Ninguém me chama de tonta. Não, mas, Júlia, é uma realidade. Júlia, não. A parte de relacionamento, Júlia, a gente fala assim, ó... A gente vai conversar depois. Esse caminho não dá certo. A gente vai conversar depois. Tá escrito caminho errado e caminho certo. A Júlia vai aqui. Pela curva, fingindo que ela vai dar certo, ela capota e vai dar errado. A gente fala que é bom, vai. Pai, a gente vai tá desperdando o celular da roupa pra te avisar. É mentira, é mentira, é mentira. Mas no Mário, ele sempre vai achar que tá certo. Porque ele não tá certo sempre, entendeu? Não, não. Também não sou o dono da razão. Antigamente, eu concordo com você. Era muito de falar, eu sei de tudo. Hoje em dia, não. Hoje em dia, eu falo, ó... Agora ele vai assassinar, mas mesmo assim. A terapia, depois de um ano e meio, ela começou a fazer efeito. Depois de um ano e meio, ela tem mais juízo. Ficou com alguém esse ano? Eu... Óbvio, né? Fiquei. Óbvio? O Mário não ficou com ninguém. Não, só assim não. Eu sou um menino totalmente. Júlia, eu queria tanto ser do jeito que vocês pensam. Porto Seguro foi uma recaída na minha vida. Eu espero que tenha essa recaída de Porto Seguro. Não tão podendo ficar do c**** agora, né? Nossa. Vocês já se pegaram? Só se for pelo braço, né? Ou pelo cabelo da Júlia. Fala, Júlia, para de ser tonta com seus relacionamentos. Para de passar vergonha. Gente, eu tenho 24 anos. Vamos lembrar disso. 24. Pegaram alguém no carnaval? Não, vocês acreditam? Sim. Júju tá mais evoluída que eu. Não, mas eu sou, tipo, a única pessoa. Você ainda é melhor amiga da Ana Ju? Sim, gente. A Ana Ju mora aqui no meu prédio. Gente, ninguém troca de melhor amiga. Melhor amiga não é biscoito, não. Não. É o pacote. Fica mudando. Você, quem é seu melhor amigo? Melhor amigo? Minha melhor amiga é limitado. Não tem como ter vários melhores amigos. É um. Não tem um melhor amigo. Eu tenho um. Você tem vários. Você é uma pessoa que tem um melhor amigo para o suco. Um melhor amigo para o chá. Um melhor amigo para contar o problema. Um melhor amigo para viver o problema. Um melhor amigo para comprar roupa. Júlia, é uma verdade. Ainda bem que eu nunca entrei na classificação melhor amiga. Mano, eles acham que eu sou o quê? Eu sou tonta que eu troco de melhor amigo toda hora. Eu vou explicar. Deixa eu explicar. Sai. Eu não sou tonta. Eu sei muito bem o que eu faço. É porque eu sou uma aprendiz. Entendeu? A gente tem que cair para poder aprender. E a segunda coisa da amizade é que assim, não é que eu tenho um melhor amigo para cada situação, mas é que eu tenho vários amigos e tipo, eu confio neles tipo, muito. Sabe? Tipo, quatro pessoas que eu confio muito. Eu não vou colocar título como melhor amigo, mas são basicamente meus melhores amigos porque eu conto tudo. Ela tentando se explicar. Eu não estou tentando explicar. Júlia, você sabe que está gravado. Pega, pensa ou passo. Para mim, é para mim fazer. Então no caso, Gupaz, Zizi e Bibi. Tá, tu não pensa no meu passo. Tá. Bom, eu pego a Zizi, obviamente, né? Que pergunta que vocês fazem. A Zizi é a Ana Z, minha irmã. Ah, tá. É, eu passo Gupaz e eu penso a Bibi, que é minha melhor amiga, mas dá para dar uma pensadinha na Bibi, né? Se vocês completarem 30 anos sem ninguém, com quem vocês se casariam? Comigo mesmo, me basta, me completo, casaria com minha conta bancária. Isso aí, gente. Contrataria uma pessoa para morar comigo e me fazer companhia. Eu já falei para a Bibi que a gente vai morar junto, eu vou trocar a fita do corega dela, ela vai trocar o do meu e é isso. Ai, eu já respondi essa pergunta em outro vídeo, então se vocês quiserem, vocês vão pesquisar esse vídeo e vamos ver, porque eu não vou falar de novo. Melhor pessoa que já beijou. Melhor pessoa que eu já beijei. A gente pode pôr um pi e a gente saber que vocês não. Pra mim é super válido. Ou a gente pode falar só a inicial, ou a última letra. Não, a gente vai pôr uma das letras do nome. Acho que pode ter uma letra, vocês vão ter que se virar, porque essa letra pode ter várias coisas, acho que a gente pode ser isso. Uma letra, né? Uma letra. Qual que é a letra do nome? É, eu vou pôr a letra A. Eu vou colocar a letra A também. Nossa, é muito bom, porque ela tem vários nomes. É isso. É isso que a gente pode fazer por vocês hoje. Juju, que história é essa que você foi pedida em namoro? Bom, pra quem tá entendendo, é que ontem colocou um negócio no Twitter, é tipo aqueles joguinhos. Ah, em 75 dias do ano, você já. Aí a gente colocou as respostas, só que divulgaram as perguntas. Não tem problema. E aí uma das perguntas era, você foi pedida em namoro esse ano? Eu coloquei sim e não. Mas tipo, sim é porque a gente já foi fazendo isso zoando, só que não zoando, era tipo meio que sério, mas ao mesmo tempo zoando. A Julia é complexa, né? Na explicação. Entendeu? Tipo assim, a gente chegava e falava, quer namorar comigo? Só que não era tipo uma zoeira, tipo, ah, não. Era um negócio meio que sério, sabe? Vocês entenderam sem entender, mas entenderam o que ela disse sem entender e entenderam. E a última pergunta, pra acabar com o vídeo, que é a dúvida das pessoas. A pessoa, você ficou até o final, né? Com o dedinho do pé cruzado, que eu sei que comendo alguma coisa, provavelmente, sentado no seu sofá ou na sua cama assistindo isso no seu celular, que eu sei que você não deu o trabalho de assistir no seu computador pra assistir maior. Verdade, você não deve ter conectado o celular no computador. Tom, por que não a sua Smart TV pra assistir esse vídeo maior? Eu sei, Smart TV. Boa, tá vendo? Você não pegou. Juju, você está namorando com o Gubaes? Não! Gente, somos amigos. Entendam, entendam. Andou junto pra galera na internet e tá namorando. Não, respirou assim, ó. Tem gente que acha que eu namoro com a Bianca? Eu tenho certeza. Tem gente que acha que eu namoro com a Bianca? Tipo assim, eles não se desgrudam. O povo olha e fala, hum, tão junto. Isso porque a gente posta legenda de melhores amigos, fotos de melhores amigos. Sim. É sempre assim, é sempre assim. Aparece com carne nova no pedaço, já estão chipãs. E olha que a Bianca se bateu sem cá, realmente a Bianca pega, mas... Bianca é complicadíssima, amada. Enfim, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Uh! E é isso, beijo e até o próximo vídeo. Falou, tchau! Beijão e é isso!